É o lado sujo do mapa, existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa, renascendo no cinzeiro, nós champa Começa! Vamos dar um passinho pra trás aqui, família, só um espacinho só Só um espacinho, ei, 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 vamos dar um espacinho, um espacinho pra trás Ei! Malweb! Malweb, Malweb, Malweb Versus, Mike, Malweb, começa! Quem quer batalha pobre do quê? Mike! This is Majestic Demorou, demorou, demorou Mike, Nike, não importa nesse beat Até pro Kenai quer de enfiar, Kenai Reeves Mas cê não sabe, agora vai pros seus dicks Kenai Reeves, cê não pega, o tiro aqui é Big Matrix Já começa nessa fita, meu truta, cê não aguenta Cê sabe que Baweb vem pra ser sua tormenta Você pode ser o Mike, não aguenta virar fã Pra que não subir na árvore, troca vira pra pulmã Cê entendeu, é meu truta O puma se acostuma, costuma ou acuma A tela já vem preta Cê entende, nessa fita, cê não aguenta E pra forrar nenhuma, porque hoje o verso é muita treta Mas cê tá me olhando, olhando no olho Não importa, eu te mato, em pedaço cê fica de molho Até porque nessa fita, olhando com a pupila Mas não adianta, porque veneno no meu corpo cê não destila Veneno no destila, agora eu não desmereci Só que deste lado, tá o pior MC Por isso, que agora eu faço trocadilho Crystallic é pesado, você que vai sair do trilho Ele falou de Nike, aqui na levada Joga bola, eu uso, dá o ponte Marca de quebrada Aê, a rima agora dispara Só que sua marca é roxa A marca que fica na sua cara Aê, porque falou de Matrix e não procedeu Só que o meu trap vai tocar até na Morpheus Aê, não sei se essa você vai pegar Crystallic é pesado, agora eu vou matar Até porque falei que você não vai pegar Sua rima é da OLX, então é melhor desapegar Eu vou rimando até de manhã Olhei no seu olho, toma cuidado que eu tenho um sharingan Uuuu, vamos lá Barulho para as rimas do Baweb Mike Aê família, vamos participar da votação Mano, o tanto de gente tem aqui Tem gente que tá aqui na frente Que eu tô vendo Não tá nem gritando pra nenhum dos dois Escolhe o caralho Barulho para as rimas do Baweb Mike Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Mike certo Terminou, começa 30 segundos, ladrão Vem, 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 vem assim Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Segue! A aparência dele é do Cid, aqui na levada Veio batalhar, assalta a mão decorada Só que infelizmente, te mostra improviso Meu mano de você, vou arrancar seu sorriso Até porque esse que é o abate Eu vou arrancar seu sorriso, nunca mais vai usar colgate Porque vai ser banguelo, vai ser o que é belo Tá ligado que eu vou te matando nesse free Até porque cê quer pagar de pá, me encarar Mas na minha frente, mano, você nem é MC Até porque agora eu faço aqui no papel Hoje eu vou derrubar do castelo a Rapunzel Cê vai cair, vai bater o crano no chão E mano, vai ser mó decepção Só que meu mano, não improvisado De você eu não esperava nada Você vai ser amassado E aí, mundo? Falou um bagulho aí de Rapunzel? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Demorou Você falou de destilado, olha só que engraçado O destilado é módica, a bebida russa Cê chora em Stalingrado Começa por aí, mas não aguenta nessa suça Segura porque hoje vai ser sua morte russa Cê falou de sorriso, não aguenta ser imaturo Sorriso banguela de bebê E aquele é o mais puro Cê não sabe o que fala, começa por aí Até porque você disse essas fitas sendo MC Rapunzel, não aguenta, porque cê é um desgraçado Tem trança, tá com frio na barriga Transtou o intestino delgado Tá vendo? Aguenta, e agora cê se irrita Eu sou de Zervones, então é trança com as suas tripas Não aguenta nessa fita E olha sem besteira O do dia da semana, porque hoje vai ser sexta-feira Terceiro! 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 Jurados! Três, dois, um! É terceiro rounder, família! E aí DJ, solta aquele beat cremosinho pra nós Auuu! Todo mundo com a mão pra cima! Quem não coloca a mão pra cima já sabe! Tem que ser! Ei, vem assim nesse grito Vocês vão falar rap é compromisso Batalha não é rolê! Rap é compromisso! Batalha não é rolê! Rap é compromisso! Batalha não é rolê! Rap é compromisso! Eu quero ver, quero ver! Demorou Cê disse que eu sou o Cid É por isso que você cai Toma um vulgo, toma um pau Te chamei de Samurai Começa por aí, cê falou seu cuzão É deste lado, tô te batendo em tribo Então é sua titulação Aê, é Samurai no improvisado Tô com a Katana, Katano Você jogando pro outro lado Aê, não sei se você vai pegar Por isso o Freestyle em Bolsa Você sabe que eu vou atirar Cê não tá com a Katana, você já sobra Muda pra Katara, porque no rap cê só faz as minhas dobras Começa por aí, aguenta, cê não é bacana Tô te matando com o leque, então muda o vulgo pra Kitana Não é Katara, mano, eu não me ausento Eu tô mais pra Yang, dominando aqui os quatro elementos Aê, meu mano, agora eu vou falar Cê é guardião, sou o elemento que vai te desacatar Não é questão de elemento, para de hipocrisia Pra quem sabe do desenho, é questão de dominar a energia Cê tá falando merda, porque cê é cuzão Então eu sou top, bem fome, tô passando agora essa visão Aê, domina a energia Só que Freestyle tá ligado, mano, que você não auxilia Até porque representa o grafite e o picho Sou Vanjoo Rock surfando com um latão de lixo Pode ser grafite, mas não é interessante A cadeia carbônica é imensa Se não dá, ele vira diamante Cê tá falando merda, não aguenta então esse sangue Mas muda e põe com globina e diamante, é de sangue Aê, Freestyle que eu vou improvisar Ele vira diamante, esse diamante sou eu que vou lapidar Freestyle é na improvisada Eu vim representar todo mundo que tava na hora da serra pelada Palmas pra essa batalha, família Aê, família, vamos lá, hein Escolhe um Cambada Barulho para as rimas do Balweb Mike Jurados 3, 2, 1 Balweb, próxima fase Caralho